Valeu minha consagrada, valeu meu consagrado, estamos aqui mais uma vez com o nosso esquenta do horóscopo desta segunda-feira, dia 20 de maio. Sempre pedindo pra você, clica no sininho, compartilhe o nosso vídeo, se inscreve no canal, manda seu like e seu comentário, hein? Mandar um abraço para o pedagogo, porque 20 de maio é dia do pedagogo. Mandar um abraço para o pessoal, a galera de Palmas, capital do Tocantins, que hoje completa mais um ano de emancipação política. São Bernardino de Sena, pregador e padroeiro dos publicitários e Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem. Aniversariantes famosos temos, claro que temos, Cauã Reimond, com 44 anos de vida, Renato Teixeira, compositor, cantor, Autor de Romaria, autor de Tocando em Frente com Almir Sáter. Ando devagar, porque já tive pressa. Eita! E a Mari777. João, bom dia, meu querido, me fale meus signos ascendente. Olha aí, garota, garota, tudo bem, né? Garota, nasceu em 79, novinha, novinha. 25 de maio de 79, solar é gêmeos, lua gêmeos, ascendente Libra. E o Gabriel, hein? João Bidu, me responde essa, por favor. Vocês não falam sobre objetos da sorte? O que você estaria querendo dizer sobre isso, hein, meu querido amigo Gabriel? Porque lá no site joambidu.com.br, logo após o horóscopo do dia, tem lá, né, mais sobre o signo. E a gente fala sobre objetos de sorte, sim. Flor, para touro, né? Lírio, crisântimo, rosa e calanchoe. Metal, cobre. Pedra, quartzo rosa. Turmalina verde, sodalita. Amuletos de touro. Amuleto de touro é a figa. Perfumes amadeirados, cítricos, frutas suaves com folhas, etc e tal. Valeu? Vai lá, meu querido. E a Maria Santos, hein? Sou canceriana, assisto seus vídeos e você também é um belo cantor. Ou um cantor belo, hein? Vivia com o coração fechado, com medo da tristeza do passado. Andando no caminho da razão. Ei, belo! E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Vem que vem, bebê. Vem que vem, papai. Vem conferir com João Bidu o horóscopo do seu signo para esta segunda-feira, dia 20 de maio. Com uma lua crescente entrando em escorpião às 19 horas e 35 minutos. E como diz o Chitãozinho, como diz o Chororó. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que sou louco por você. E tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. O que eu desejo pra você? Que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e alegria. Aries. O sol começa a brilhar em gêmeos, hein? Deixando sua versatilidade, inteligência e capacidade de comunicação no modo turbo. Dia excelente para lidar com o público, trocar ideias, experiências, investir em estudos e cursos, né? O amor recebe bons estímulos. Cor é preto. Palpites, 44, 26 e 51. Touro. Vem que vem, touro. O sol ingressa hoje em sua casa da fortuna, hein? E multiplica as suas chances de prosperidade, garantindo um dia oportuno para ganhar dinheiro. A lua também vai jogar no seu time e elevar a sua disposição. O amor pode ser alvo de tretas, então pega leve. A cor é prata. Palpites, 36, 2 e 47. Gêmeos. Gêmeos, eu sempre te espero nas minhas redes sociais, hein? Arroba João Bidu Oficial. A lua garante um dia dos mais estimulantes, gêmeos. Seu carisma vai arrasar e sua criatividade fica a serviço do sucesso. E se gosta de fazer uma fezinha, bora lá, porque a sorte tá on, tá? Mas o melhor é que o sol, a partir de hoje, começa a brilhar no seu signo, trazendo vibes poderosas para seus sonhos, inclusive no amor. A cor é azul. Palpites, 47, 7 e 16. Câncer. Embora não esteja na melhor posição do seu zodíaco, o sol aguça seus instintos, né? O que te ajuda a enxergar e com mais clareza muita coisa que se passa na sua intimidade. A saúde pode precisar de um pouco mais de atenção. E o amor está intenso, mas sujeito a instabilidade. A cor é violeta. Palpites, 59, 4 e 40. Leão, sua comunicação segue arrasando e você vai se destacar, sim, com suas ideias e com seu papo esperto, né? Isso deve garantir ótimas conexões e até um din-din a mais. Mas vai devagar a noite, hein? E controle suas reações para não se estressar. No amor, frustrações não estão descartadas. A cor é cereja. Palpite, 54, 27, número 9. Virgem. Virgem. O sol entra em gêmeos e espala vibes poderosas, né? Para você que quer conquistar prestígio e reconhecimento na carreira. A lua também vai dar uma força e tanta, hein? Para os seus interesses materiais, mas meça bem as palavras. E isso vale também para o amor, bebê. A cor é roxo. Palpites, 9, 3 e 36. Vamos em frente e sempre em frente com o nosso horóscopo do dia. Lembrando que eu espero a sua visita nas minhas redes sociais, hein? Arroba João Bidu ponto oficial no TikTok, no YouTube, também lá no Instagram e no Facebook. Libra! Libra! O reizinho sol desperta a sua sede de aventura e conhecimento, hein? Além de convidar você a sair da sua zona de conforto. Mas a lua briga com o Plutão ao mudar de posição e deixa o astral um pouquinho carregado. O ciúme também fica aceso, tá? A cor é marrom. Palpites, 8, 51 e 42. Escorpião! Alô, alô, escorpião! O sol troca de signo e cenário, hein? Deixa seus instintos mais afiados e revela que você pode se livrar de pendências. Apenas deve agir com mais descrição, tá? A lua liga o alerta da de treta logo em seguida e recomenda mais tata e tolerância. O amor tá quente, embora com altos e baixos. Cor é vermelho. Palpites, 46, 19 e 39. Sagittário! Sagittário! Por pouco eu não me engasguei aqui, né? Também quem manda comer mendoim antes de fazer a gravação do programa. Olha, Sagitta! O sol tá em ritmo de mudança e traz grandes promessas, hein? Despejando luz e energia em suas relações e parcerias. Belas chances de progredir através de acordos, alianças e iniciativas. E no amor, as vibes serão ainda mais generosas. Cor amarelo. Palpites, 45, 43 e 54. Capricórnio! Alô, Capricórnio! O sol vai deixar seu jeito mais ágil e comunicativo no ambiente de trabalho, tá? O que deve elevar a sua produtividade e favorecer bastante os contatos. Saúde também se fortalece. No amor, cuidado com tretas, hein? Cor amarelo. Palpites, 19, 46 e número 3. Aquário! Aquário! Os caminhos estão abertos para a sua prosperidade e você tem tudo para sair no lucro ao tratar dos seus interesses. Graças à lua, o dia é ótimo para começar uma atividade diferente, hein? No amor, convém mostrar mais jogo de cintura. A cor é magenta. Palpites, 52, 10 e 34. Peixes! Peixes! O sol muda de signo e se depender do astro rei, o clima vai ficar bem mais movimentado em casa, hein? Pode contar com seus entes queridos para resolver bagacinhas e pendências, beleza? No amor, sua sensualidade aflora e o astral vai ficar vibrante, hein? Mas evite criar muitas expectativas. Cor amarelo. Palpites, 8, 15 e 33. Eu vou ficando por aqui, né? Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo! Um abraço forte! Saúde e sorte! Baixão! Baixão!